O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira a abertura de uma investigação criminal pela morte do exilado russo Nikolai Glushkov, que foi encontrado estrangulado em sua casa na segunda-feira. Glushkov era próximo do oligarca Boris Berezovsky, um inimigo do Kremlin, que foi encontrado morto em Londres em 2013, em circunstâncias que nunca foram esclarecidas. A Scotland Yard afirmou hoje que não existem provas que relacionem a morte de Glushkov com o envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e de sua filha Júlia, que foram hospitalizados no último dia 4 após serem envenenados com um agente nervoso, caso que estremeceu as relações entre o Reino Unido e a Rússia, com direito à troca de acusações e expulsão de diplomatas. O ministro de Relações Exteriores britânico Boris Johnson insinuou que o presidente russo estaria por trás do envenenamento do ex-espião. O caso é investigado no Reino Unido como uma tentativa de homicídio. Essas acusações foram taxadas pelo Kremlin de imperdoáveis. O governo russo ainda reafirmou que o país não tem nada a ver com o ataque a Skripal realizado com um agente nervoso de fabricação russa. Legenda Adriana Zanotto